Você vai ver nesta edição, em Patinga, mulher quase é soterrada dentro de casa com a queda de barranco. E não foi a primeira vez que a terra deslizou. No Vale do Mucuri, em Costa, cai e derruba três casas no bairro São Cristóvão. Isso aconteceu na cidade de Teoflotone. Em Santa Rita do Itueto, polícia militar registra feminicídio. A vítima foi esfaqueada. E o retorno dos estudantes nas escolas das redes estadual e municipal, em Governador Valadares. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.